Escolhemos um dia para fazer uma comemoração especial para as crianças do projeto, que é do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, que hoje a gente tem o nome de Projeto Algodão Doce. Então nós reunimos todos eles aqui no salão, de todas as turminhas do violão, do boxe e do balé. Fizemos um dia aqui diferente para eles, brincadeira, entrega de presentes, algodão doce, pipoca. E foi uma manhã e uma tarde bem divertida. É importante a gente destacar que esse convívio é sempre bom para fortalecer esse vínculo social dessas crianças. Sim, é o momento de interação deles. Durante a semana eles têm as atividades normais, então mesmo convivendo, mas são turminhas em horários já estabelecidos. Então aqui ontem eles tiveram essa oportunidade de conviver com todos eles, conhecer os outros amiguinhos também, fazem parte desse projeto. E foi assim, muito bom mesmo. Secretária, e como que a senhora tem visto esse projeto, desenvolvimento desse projeto aqui no nosso município, trabalhando com essas atividades? Então, a gente tinha 140 crianças, já teve algumas desistências. A gente vai começar a inserir novas crianças já também. Mas é muito gratificante, é muito caloroso, é muito bom trabalhar com crianças, a gente formar cidadões, cidadãos melhores. Até o nome do projeto são fios doces e coloridos. A gente formar eles, formar cidadãos e dar um rumo diferente na vida deles, mostrar que eles podem ser umas pessoas melhores e ter um futuro diferenciado. E aí